Airdrop, M-Ti Pelerin, distribuindo 6.5 ETH para a comunidade em Airdrops. Você vai perder essa? Eu não vou. Sonho Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan, nome chique, M-Ti Pelerin. É um novo banco de criptomoedas da Suíça que está nascendo e eles estão distribuindo esse prêmio para as pessoas, beleza? Então, além desses 6.5 ETH, eles também vão distribuir valores em tokens. Vocês vão ficar surpresos com esse projeto, beleza? A maior nota que eu já vi, simplesmente, 4.9 na ECOBANK. Eu acabei de fazer um viso de 4.8, estava todo top ICO e eu acabei de achar um 4.9, beleza? Então, espantem-se, acompanhem o canal e acompanhem esse vídeo. Bora ver isso aí. Pessoal, o website da M-Ti Pelerin, um excelente projeto, talvez um dos melhores que a gente vai ver aí no ano de 2018, beleza? Não vou estender muito, tá? Aqui o website deles, logo de cá eles já colocam, ó, ECOBANK 4.9. Os caras são malas, né? E aqui, pessoal, todo o website deles, beleza? Se você quiser dar uma olhada, fique à vontade, tá? Mas, infelizmente, a venda privada deles, né? A ECO já terminou, tá? Não temos como investir. Vamos esperar apenas que entrem na Exchange. Então, a gente pode ver aqui, ó, é um suíço, outro suíço, outro suíço, um alemão. É uma grande equipe europeia aí no projeto, beleza? Então, deem muita atenção para esse airdrop, porque eu tenho certeza que eles vão pagar. Fechou? Pessoal, então, aqui na ECOBANK, tá? 4.9 já, dois especialistas já fizeram análise. Essa nota aqui pode vir a ser 5, né? Vamos ver aí o decorrer do projeto, beleza? Aqui já terminou, né? A pré-ICO e faltam apenas 23 dias aí para acabar totalmente o projeto deles, tá? Então, aqui, ó, um token custa 5 dólares. O supply dessa moeda é baixíssimo. É muito baixo. Um token custa 5 dólares, é... Tudo isso, né? 5 dólares é um valor espetacular. Fechou? Então, vamos passar aqui, né, no airdrop deles, tá? Vou deixar para vocês na descrição do vídeo. MSI Paladin Lottery. Fechou? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, aqui, como é que vai funcionar? Eles vão fazer distribuição de tokens à parte e também colocar um sorteio no meio e um programa de referência. Então, a pessoa que mais referir na plataforma vai ganhar um Ethereum, beleza? Aqui, a pessoa, três pessoas, né, sortudas, irão ganhar um Ethereum cada. Cinco pessoas sortudas irão ganhar 0,2 Ethereum cada. E 15 pessoas sortudas irão ganhar 0,1 Ethereum cada, beleza? O total aí de 6,5 Ethereum distribuídos, beleza? E eles colocam aqui embaixo, né, as tarefas. Você vem completa, tá? Faz o Capture. Depois, eles vão te dar novas tarefas aqui embaixo, ó. Twitter, Facebook, YouTube, Reddit, LinkedIn. Muito fácil, tá? Em menos de três minutos você faz isso aqui. Aí eu completei as tarefas, né, tudo bonitinho. E aqui embaixo, ó. Ele coloca aqui, ó. Complete all task, né? Você clicando aqui, quer dizer que você completou todas as tarefas para você ganhar um bônus extra. E pronto. Tudo completinho, tudo verdinho. E eles te dão aqui o seu link de referência. E falam que você ganhou um stake mais 10 stakes, né? Que são os tokens dele. Eu espero que sejam os tokens. 11 tokens. Então, vamos fazer a conta? O valor do token está estimado aqui, desculpem, em 5 dólares. Nós iremos ganhar 11 tokens. 11 vezes 5, 55 dólares em premiação, né? Em distribuição de airdrop apenas, tá? Fora aqueles 6.5 ETH que vai ser em sorteio e em referência, beleza? Então, um ótimo airdrop. Um dos melhores que eu já vi na minha vida. Pagando um valor interessante de 55 dólares mais sorteios, tá? Então, fiquem atentos. Qualquer coisa, entre nos grupos do WhatsApp e Telegram do Sonho Bitcoin para tirar dúvidas, beleza? E espero que vocês tenham gostado. Esse airdrop aqui, eu tenho certeza que ninguém nunca trouxe aqui no YouTube, tá? É a primeira vez aqui no canal do seu Bitcoin. Então, deem valor. Se inscrevam no canal. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro participando do canal Sonho Bitcoin. Eu tenho certeza absoluta. Então, toquem o sininho para receber notificações. Muito obrigado. Valeu.